Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de online só quer menos galera é isso galera dessa vez aqui ó trazer pra vocês a liga aqui dos inscritos ó o nick está aqui galera só vocês pesquisarem esse nick aqui e aqui na liga dos inscritos ó tá aqui ó liga dos inscritos é só vocês lá entrar no jogo e eu não sei nem qual equipe eu vou começar aqui hein galera eu vou jogar uma equipe aqui para tentar ser campeão vai ser meu primeiro título aí se eu conseguir né ainda tem isso aqui então bora ver o que eu posso fazer ó eu vou aqui ó acho que eu estava pensando aqui um desses três aqui ó galera ou aqui no Atlético Mineiro ou aqui no Flamengo ou aqui na equipe do Parameiras que é o único setor que o objetivo aí é terminar em primeiro colocado aí na liga mas também tem o Cruzeiro ó tem o objetivo deles aqui são em quarto colocado mas também até que tem time também para ser campeão aqui da liga então ó mas eu vou escolher um desses três eu vou escolher aqui eu acho que é vou escolher o Flamengo ó vou ficar aqui com o Flamengo assim ó teve aqui também os inscritos aí deu sugestões galera de eu tirar aqui ó o campo de treinamento aqui então eu tirei ó tá aqui ó desabilitado já desabilitei e pronto aí essa vai ser nossa liga então vamos aqui ó vamos aqui ó vou começar com o Flamengo mesmo o objetivo dele ali é chegar em primeiro colocado então esse vai ser nossa equipe agora que assinar contrato com ele ó ele tem 32 jogadores ali e a gente tem que também tentar vencer a copa ali também o objetivo também e eu acho que é isso a renda dele ali é de mil um milhão e cinquenta mil e é então bora iniciar aqui nossa série aí então é só vocês aí seguir o nick que tá aqui ó agora é com G agora é com G agora é G, G, UI ali e Gamer só isso aí vocês só bota pesquisar e já acham ali já já tem a nossa minha fotinha já no curso é só vocês lá entrar na liga então vamos aqui vamos aqui ó é só vocês podem pegar o time que quiser eu não sei se é liberado se pode liberar o time essa aqui ó eu já criei a liga recebeu ali dez moedas ali de ouro então pronto aqui ó nosso primeiro time aqui criamos nossa primeira liga aqui do canal galera eu nunca criei aqui uma liga na minha primeira liga ali para vocês pegarem então é só você escolher um desses time aí tem dezenove time para vocês escolher galera então bora ver aqui nosso primeiro ó nosso primeiro adversário na liga vai ser contra a equipe do Havaí então bora tentar a gente tem que coisar todos esses negócio aqui também então bora é coisar já aqui já para a gente ir primeiro para o primeiro jogo daqui vai demorar um pouco e aí porque também vai ter a pré temporada eu acho que ele dura uns 4 ou 3 dias aí eu não sei a pré temporada então eu não vou fazer nenhum amistoso por enquanto vou deixar assim vou deixar aqui ó nosso tiro aqui não vou deixar ele ali porque a gente vai coisar esse negócio aqui então bora primeiramente aqui é conhecer aqui o nosso elenco galera bora ver como é que está aqui nosso elenco aqui então deixa eu carregar aqui ó bora ver nossa formação acho que eu vou jogar aqui com 3 atacantes bora vou jogar com 3 atacantes tem bastante atacantes aqui é a equipe do Flamengo então acho que dá para a gente conseguir alguma coisa aí com eles então bora ver o que eu posso fazer eu vou botar aqui com 3 atacantes a formação vou deixar aqui no 4 4 nesse 4 3 3 só é ou não vou não é vou nesse 4 3 3 B aqui ó vou deixar assim com 3 atacantes e bora botar aqui de frente deixa eu ver esse guerreiro é Paulo Guerreiro vou deixar aqui ele é o nosso centro avante Everton é a gente tem um bons atacantes galera Felipe Viseu também ó a gente pode ah a gente não tem mais campo de treino já vai eu quero dizer a gente pode evoluir mais o nosso já está sem campo de treino agora então a gente não pode mais evoluir nós jogadores a gente vai jogar esse campo de treino deixa eu ver aqui ainda tem aqui treinamento eu não sei se é esse coisa deve ser aquilo que a galera disse que era para tirar o negócio de treino eu acho que deve ser aquilo mesmo mas tem aqui ó treinamento ali eu não sei se esse negócio também era para ter tirado mas beleza bora ver aqui ó bora botar aqui esse Everton aqui pela esquerda bora botar também esse Gabriel Gabriel alguma coisa é Giovanna eu vou botar esse Giovanna aqui pela ponta no meu campo vou botar aqui tem esse Everton Ribeiro tem Diego vou botar Diego aqui pela direita Everton Ribeiro vai jogar aqui pela esquerda deixa eu ver temos jogadores aqui ó de marcação bora de subir aqui em marcação tem esse William William Arão tem ali os 72 ali de defesa deixa eu ver esse Mancoelho tem 75 tem esse Araújo aqui ó tem 77 ali de overall ali na defesa então vou botar esse Araújo aqui ó vai ser nosso Volunti e na defesa bora ver aqui na defesa aqui ó temos Pará temos Révea primeiramente botar aqui Révea deixa eu botar aqui botar esse Rodolfo aqui na defesa e vou botar aqui esse Pará aí pela esquerda parece que ele é esquerda Pará aí e esse aqui temos Juan temos René acho que melhor assim aqui ó tem esse Juan é lateral acho que esse Juan é lateral não sei se ele é lateral não vou botar aqui ó que eu tenho certeza que esse René é lateral então vou ver depois se esse Juan aqui é lateral ou ele joga na defesa aqui vou deixar aqui com o René e vou levar ele como opção aqui para o segundo tempo Trauco eu não sei se ele é defensivo esse aqui eu tenho certeza que esse Rodené aqui ele é lateral ele é lateral então vou deixar ele aqui ó aqui como opção para lateral deixa eu ver aqui tem goleiro bora ver a gente tem Diego Alves temos aqui Alex Muralha claro vou botar aqui Diego Alves é um jogador mais um goleiro melhor aqui que a gente tem na equipe bora ver aqui na frente tem a na defesa assim bora botar aqui as nossas reservas reserva aqui ó vou botar aqui esse Gabriel bora botar aqui outro atacante vai ser quem é outro atacante tem Bário vai ser Lucas Bário né galera ou não não sei vou botar aqui esse Felipe Vizil deixa eu ver aqui no meu campo vou botar quem aqui no meu campo tem Dario Conca esse aqui ó é Dario Conca aqui que ele tá na equipe de Flamengo vou botar aqui esse Mancoelho como opção e na defesa jogador aqui é que joga de volante é esse olharão então vou deixar aqui ele ali ó mas tem aqui esse não tem esse Romulo também joga ali de volante é só esse Romulo aqui e esse olharão então vou deixar esse Romulo como opção aqui para a nossa volante e esse vai ser o nosso time galera esse vai ser o nosso time a gente pode depois também botar alguns jogadores para vender ó a gente tem muitos jogadores aí a gente vai botar alguns para vender então bora aqui botar esse negócio aqui que tá pedindo aqui para o nosso time bora ver aqui é os patrocínios é os patrocínios aí para a nossa equipe do nosso estádio então bora botar aqui ó a gente tem que pegar o máximo que tiver pagando o máximo aqui ó tem ali 239 beleza o máximo ali é 200 não 257 aqui ó 257 aqui ó 257 aqui ó 257 em nosso patrocinador deixa eu ver o próximo aqui vai ser o máximo que tiver aqui a gente coloca deixa eu ver o 230 e nova ali é eu acho que é só 239 aqui é o que tá pagando mais então o que paga mais ele tem que ser colocado ali na coisa pra gente ganhar o nosso dinheiro aí também pra gente futuramente ele precisar contratar jogadores vai precisar um lugar de coisa então bora botar aqui ó o máximo aqui é 243 e aqui embaixo eu vou colocar deixa eu ver o que tá pagando mais aqui 132 é 160 165 é o que tá pagando mais então bora botar ele aqui ó 165 pronto patrocínios a gente já colocou então bora aqui deixa eu ver o que tá faltando a expansão do nosso estádio a gente pode é coisa mais ali ó vaga de treino isso aqui é procurar especialistas a gente tem que configurar aí os batedores de falta da nossa equipe então bora botar aqui em expansão é bora aqui em expansão bora ver onde é que a gente vai logo expandir aqui no nosso time aqui bora ver aqui o que que a gente pode aqui expandir deixa eu carregar aqui logo aqui ó carregou então bora aqui em treinamento eu acho que era isso aqui que eu era poder tirar tem ó eu tirei lá campo de treinamento não sei se é a primeira vez que eu era a primeira vez que eu bolo aqui nesse negócio eu não sei de nada um pouco do jogo mas eu acho que é o que era pra eu ter tirado esse aqui né que o galera tá dizendo aí treinamento mas eu não sabia não onde é que era eu botei ali eu acho que campo de treinamento eu pensei que era isso aqui mas beleza bora aqui ó próximo a gente já colocou ali tá envolvendo ali nosso campo de treinamento aqui bora aqui ó vaga aqui treinamento então bora botar aqui nos jogadores aqui para o treino a gente vai colocar aqui o que estiver mais evoluindo aqui a gente coloca aqui ó bora ver atacante atacante a gente vai colocar aqui aqui deixa eu ver temos a Gabriel botei se não botei se não pare não tem quantos anos tem deixa eu ver ó tem 26 eu não pensei que tenha mais mas tem também esse Vinícius Júnior aqui ó também ele evolui rápido galera a gente poderia também colocar não vou botar esse Felipe Viseu aqui deixa eu ver mais aqui no meu campo vou botar aqui esse olharão e aqui na defesa aqui zagueiro vou colocar cadê vou botar aqui esse troco esse troco e de goleiro vou botar aqui esse eu vou botar aqui Diego Alves agora por enquanto que não começa aí os jogos aí a gente tá em coisa de treino é pré-temporada ainda a gente não precisa deixar ele ali já de titular deixa eu ver mais faltando aqui a escalação que a gente titulou ali nosso goleiro também mas bora vir aqui ó especialista aqui da nossa equipe bora vir aqui especialista aqui ó nosso capitão a gente vai colocar aqui batedor de pênalti também então bora primeiramente aqui selecionar aqui nosso capitão nosso capitão acho que vai ser Diego Alves hein galera é vai ser Diego não vou deixar aqui com o Diego aqui ó é vou deixar com o Diego aqui vai ser nosso capitão agora batedor de pênalti vai ser Paulo Guerreiro nosso batedor de pênalti batedor de falta eu não sei quem é que bate falta do Flamengo não hein vou botar aqui Diego vou deixar aqui com o Diego batedor de falta deixa eu ver aqui batendo nas laterais aqui escanteio vou botar esse Ribeiro ó é esse Ribeiro aqui pronto vou deixar ali com o batedor de nosso escanteio acho que é só isso ó tem também escalação a gente tem que colocar aqui nosso outro ali mas a gente já fez isso porque nós tinha até estádio a gente pode patrocinadores também diretoria depois a gente vê todos esses negócio aí é só vocês entrarem na nossa coisa aí galera pra gente ver então bora ver aqui os jogos aí ó que a gente vai jogar bora ver aqui cadê aqui ó aqui ó aqui calentário bora ver aqui ó nossos próximos adversários né também nosso primeiro adversário vai ser a equipe do avê depois vem aqui a equipe do Fluminense vem o Grêmio Palmeiras São Paulo depois vem aqui a equipe do Atlético Mineiro depois vem o Atlético Goiânia já até conhece Curitiba Cruzeiro tem um vitória aí também sim ó tem aqui pela Copa aqui não sei quem vai ser nosso primeiro adversário aí vai ter ainda aí ah ah eu acho que vai ter o solteio alguma coisa assim então isso aí aí estão já mais jogos também que a gente vai jogar vai ser um campeonato muito intenso aí então bora ver quem vai começar bem aqui essa temporada e aqui galera vou deixar aí o link ó tá aqui ó convidar amigos eu vou deixar o link aí na descrição é só vocês clicar e vai direto redirecionar vocês aí para o jogo aí vocês pesquisem esse nome aqui ó Tic Game aí aí vocês vão achar aí a liga galera então é isso galera finalizados por aqui a gente já fez tudo o que tinham que fazer aqui chegando no nosso aqui botamos aí nossos jogadores aí para o treino ainda falta ali 90 horas ali para começar o nosso primeiro jogo vai ser aí contra a equipe do Ava galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera e vejam seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí 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 Tchau, tchau.